O discurso de ódio permanente por parte da pessoa do presidente, por parte das pessoas de sua família e seus aliados. E isso acaba por legitimar, criar um sentimento de legitimidade na população de que está tudo bem agir dessa forma. Está tudo bem falar que nunca teria um filho gay, que os meus filhos não seriam desse tipo de gente, que ter uma filha mulher é uma fraquejada. Então nós viemos de um regime militar, seguido de uma Constituição Cidadã, de 1988, e a partir de então, a criação de uma série de leis e políticas afirmativas, mudança de plano econômico, eleição do presidente Lula, mais criação de políticas afirmativas, um sentimento na população mais, eu diria, esperançoso, e seguido do golpe contra a presença de Manocef. Coincidentemente ou não, penso eu que não, após o golpe, os números de violência contra os LGBTQIA+, só fizeram aumentar. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são números, isso são estatísticas. O pós-golpe marcou o início de uma era de extermínio da população LGBTQIA+. São quatro anos seguidos, como eu disse, depois eu vou mostrar a fonte para vocês. Foi, incidentemente, são quatro anos. O que aconteceu há quatro anos? Onde é que nós estávamos há quatro anos? O que começou a aumentar a matança, o extermínio das pessoas? O negócio enlouqueceu aqui. Deixa eu feitar aqui com o nome. Não, não é só. Só um. Não dá spoiler. Posso te fazer uma notícia sozinha? Deixa eu testar aqui para mim. Agora tem. Vamos lá. Nós não temos sistemas informatizados na polícia e demais órgãos que registrem dados de violência e de morte ou mesmo de suicídio de pessoas LGBTQIA+. Sobre o motivo de que o sistema não permite, não tem no sistema essa opção. Ah, chegou aqui um homicídio, marcar lá, crime de LGBTfobia contra mulher lésbica, cis. Todos os detalhes. Para que nós pudéssemos ter o levantamento dos dados necessários para a implementação das políticas públicas que fossem realmente efetivas diante do caso da crédito, diante do que está acontecendo. Quem é que está morrendo mais? Por quê? Onde? Não é? A verdade é uma. Não existe esse mapeamento por uma questão ideológica. e não por uma questão de informática. Nós criamos o sistema, não o sistema que nos controla. Nós vivemos na época do pensamento, da informação da velocidade do pensamento. Nós temos inovações tecnológicas todos os dias. Por que a polícia civil não pode ter um campo para marcar que a pessoa que foi morta era uma pessoa trans e foi morta por crime de ódio? Por isso, o Grupo Rio da Bahia faz um trabalho seríssimo há mais de 40 anos coletando esses dados dos meios de comunicação e verificando a fim de ter certeza de que efetivamente foi um crime de ódio. Ah, não foi um... Vamos usar um exemplo. Homem pan, cis, que foi assassinado, mas foi por qualquer motivo. Porque eu peguei dinheiro das de ódio, não paguei e o cara me matou. Não, foi crime de ódio. Então eles investigam é um dos grupos mais confiáveis para se obter dados no nosso país, junto com a Antrané, que vai ter dados adiante. E por conta disso que eu falei, os números que nós vamos ver, eles são a ponta do iceberg. Existe uma subnotificação, porque é óbvio que um grupo, por mais organizado que seja, não vai dar conta de mapear os números da violência num país de dimensão continental como é o nosso, sozinho. Eu coloquei aqui, Foucault. Na ordem do discurso, acho que ele não poderia estar mais certo quando ele disse essa frase. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. As coisas estão acontecendo em nossa volta, mas elas não são ditas. E isso é puramente ideológico. Isso faz parte do massacre, do extermínio estrutural dos nossos. Então vamos aos números. Grupo B da Bahia 2021. Achei que não ia sair nunca nessa pandemia, eles atrasaram um pouco, natural, né? Mas saiu. 300 pessoas, né? LGBTQIA+, foram mortas de forma violenta no Brasil no ano passado. Isso quer dizer uma morte a cada 29 horas. Uma morte a cada 29 horas por crime de ódio ou por suicídio. Motivado por isso também, né? Então foram 276 homicídios e 24 suicídios. Esse ano, inclusive, nós tivemos o suicídio do Paulo Paz, né? Velado. Nós sabemos que foi suicídio do policial civil, né? Também por conta de uma situação envolvendo o julgamento da sexualidade e do modo de exercer a sexualidade daquela pessoa que não competia a ninguém, mas que as pessoas decidiram que competiria e que o levou a praticar o suicídio. Quase 91% dessas pessoas tinham entre 20 e 50 anos. A maior parte dos assassinatos são de profissionais do sexo sem novidades, né? E professores. Temos também cabaneireiros, estudantes, ativistas, funcionários públicos, aposentados, garçons, três padres, um policial civil, um policial militar, um pai de santo, um proprietário de bar, trabalho bancoral, pessoas em situação de rua dentro dos profissionais. em 2019 foi um ano muito, muito, eu lembro que eu fiz também uma fala naquele ano, na, em avantes, acho que foi, que foi um ano que sete pais, mães de santo, LGBTQIA, LGBTQIA+, foram assassinados, né? Unindo ali uma mescla de intolerância religiosa com a LGBTfobia. unindo pior nos dois mundos. Ao todo, são 44 profissões entre as vítimas. O que isso quer dizer? Que a gente tem desde do padre até o professor, várias pessoas, 44. Atravessa todas as classes sociais e todos os níveis de renda. Mais uma vez, está demonstrando o quê? Não foi violência por conta de situação onde a pessoa mora, condições de vida, profissão, etc. Foi por LGBTfobia. Ano passado, Nordeste e Sudeste foram as regiões que mais mataram. É interessante notar que o Sudeste dá uma passeada diariamente faz uns 10 anos que eu tenho acompanhado essa estatística. Aliás, São Paulo dá uma passeada, mas o Nordeste sempre está presente. Infelizmente, é uma região muito insegura para LGBTs viverem. 51% eram homossexuais, ali incluídos, então, gays lésbicas, 37% travestis, transexuais, mulheres trans e os demais bem pulverizados entre as demais letras que compõem a sigla. Entre os suicídios, quase 41% foram de pessoas trans. E apesar dos números do ano passado revelarem que a maior parte das pessoas assassinadas ou que cometeram suicídio eram homossexuais, se nós formos analisar historicamente esses números, uma pessoa trans ela tem 17 vezes mais possibilidade de ser assassinada do que um gay. aí está o paradoxo do absurdo, né? Para o Brasil, o país que mais mata pessoas trans no mundo, 3 a cada 48 horas, especificamente em relação às pessoas trans, são 3 a cada 48 horas, isso, a ANTRA que forneceu esse dado, Associação Nacional de Transseccuais Travestis, e enquanto isso, o país que mais consome pornografia trans no mundo, que é aquilo que nós estávamos conversando antes. Então, é um paradoxo, no mínimo, curioso, né? Para não dizer macabro, porque é macabro, porque tem morte, né? Vou ouvir. São corpos desejados, porque, afinal de contas, senão essa pornografia não estaria sendo tão consumida, mas ao mesmo tempo são corpos tão odiados, né? O X-Videos, em 2020, o Pornohub divulgaram os dados. X-Videos, para quem nunca conheceu, não sei se alguém nunca entrou, são sites pornográficos. 45 milhões de acessos de pornografia trans no ano, no Brasil, X-Videos, Pornohub, 4,5 milhões de pornografia trans no Brasil. Quer dizer, a cada minuto, 85 pessoas estão acessando pornografia trans no Brasil, inclusive nesse momento. inclusive nesse momento alguém pode estar morrendo também, porque são 3 a cada 48 horas. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos na média, segundo os dados do Senado. Aí, olha só, tá? Tá?